Olá pessoal do canal do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui comigo está tudo bem, graças a Deus. Eu vou mostrar aqui o meu cantinho, aqui dentro do quarto, que eu faço meus artesanatos. Aqui vou mostrar para vocês, não sei se está dando para ver. Minha marca de costura, aqui tem minhas linhas, meu marido fez para mim esse negócio de colocar linha. Eu fui costureira durante cinco anos, aí eu parei e continuei os bordados, tapete, os meus artesanatos que eu faço. Esse aqui, vou mostrar, deixa eu ver se dá para ver. Esse aqui é um bóris que eu fiz de crochê, encomenda. Aqui está todas as minhas caixas de cor de artesanato, faço flor de feltro e tem minhas colas, minhas restas de linha, pérola, a caixa de tinta. Aqui tem outra caixa de resto de linha, de crochê. E aqui é minha parteleira, que tem minhas caixinhas de MDF. Fica tudo sem pintar ainda. Essa aqui é uma caixinha de chá. Essa daqui é um puxador de fralda. Essa é uma corda que tem gavetinha. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Ó, tem gavetinha. Sempre eu tenho que pintar para ver. Tem essa caixinha quadrada. Ó, quando eu pinto vai ficar desse jeito aqui, ó. Depois de enfeitar, tem que enfeitar dos lados de pérola. Tem esse lixinho aqui, ó. Vou pintar todo de branquinho. E tem essa caixa de remédio. E tem... Deixa eu tirar aqui para vocês, para me mostrar. Tem essa daqui. Essa daqui é uma caixinha pequena. Essa comba aqui, ó. Que é maiorzinha. Ó, que o pessoal pede. Então, é isso, pessoal. Para sem pintar essas caixinhas. Igual que eu for pintar, enfeitar, eu mostro para vocês. Eu faço também essas tulipas, ó. Tulipinha. Essas eu fiz para mim mesmo. Ó. Eu já fiz 50 potinhos desse. Com a festinha de aniversário. E meus réis de barbante. Que eu estou precisando de comprar mais. Só tem esses. Esses aqui. É... O meu tapete, né. Um jogo de banheiro que eu fiz. Eu já fiz um canal mostrando eles. E... Esses... Esses aqui. Preciso entregar. Isso. Um pano de prato. Pintei ontem. Fiz pano de prato. Ó. Agora tem que passar o bico. Tem mais pano de prato também para pintar. E só isso. Os meus tapetes por enquanto. E é isso, pessoal. Aqui é o meu cantinho que eu fico. Fazendo meus artesanatos. Peço a vocês que fica com Deus. E um bom feriado para todo mundo. Curte bastante o feriado, né. E é isso, pessoal. Curte aí o meu canal. Quem está assistindo pela primeira vez. Seja bem-vindo. Meu muito obrigado para todos. E aquele que assiste o meu canal. E curte aí. Dá um joinha. Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau, tchau.